Nesta semana nós lembramos o dia internacional para a redução do risco de desastres naturais. A repórter Aline Mércio está no Centro de Gerenciamento de Emergência aqui em São Paulo e nos traz mais dicas de prevenção em casos de alagamentos, por exemplo, muito comuns nesta época do ano. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, eu estou aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado de São Paulo e eu vou conversar agora com o Tenente Matheus Gonçalves Rocato, adjunto do Centro de Gerenciamento de Emergências. Bom dia, Tenente. O que está ao nosso alcance para evitar os desastres naturais? Bom dia. Aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, nós trabalhamos 24 horas por dia monitorando todas as ocorrências de defesa civil nos 645 municípios do Estado de São Paulo. Junto com os agentes de defesa civil, trabalha conosco o meteorologista, que fica responsável por acompanhar as imagens de radares e satélites e enviar os alertas à população. E para receber esses alertas é muito fácil. Basta efetuar o cadastro enviando o seu CEP por SMS para o número 40199. Ou então baixar o aplicativo Alerta SP. Lá, além de receber os alertas em tempo real, a população consegue saber o que fazer antes, durante e após os desastres naturais. Perfeito. E se a pessoa, então, estiver vendo ali um caso de enchente, alguma coisa, ela pode acionar você? Isso. Diante de ocorrências e em caso de necessidade, basta acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou então a defesa civil do seu município através do número 199. Perfeito. Muito obrigada, Tenente. Então, ficam as dicas aí, né, tão importantes para esse tempo de chuva que se aproxima. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Tenente. Obrigada. Obrigado.